Isabela e o irmão Gabriel Panza ainda fizeram um show com a banda do Água e Sal Uma super banda trazendo toda a cultura do reggae music, da surf music e a mistura da música brasileira que com certeza dá liga com esse visual e com esse clima de surf e aloha É isso, Santos proporcionando grandes momentos para os atletas do longboard feminino e com essa sorte da música brasileira que com esse tipo de sangue e com essa sorte da música brasileira que com esse tipo de sangue Amém.